E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E agora pra perguntar, como é que você identifica as oportunidades no dia a dia? Bom, quando a gente fala de oportunidades, de categoria de oportunidade, né, a gente tem que estar sempre em movimento. Quando você fala de vender online, vender em marketplace, aproveitar, como eu falei no outro vídeo, aproveitar das sazonalidades, conseguir buscar, certo, oportunidades que você ainda não encontrou, você tem que estar muito ligado. Hoje em dia, eu utilizo a Noob Metrics, né, pra poder fazer esse acompanhamento porque eles apontam quais categorias que estão subindo, caindo, quais categorias que têm oportunidade alta, que têm menos concorrência. Mas vamos levar aqui em consideração alguns fatores, tá certo? Pra que você possa fazer isso manual, se você desejar, ou ativar o seu trial, vou deixar aqui embaixo na Noob Metrics, porque eu acho interessantíssima essa informação de mercado. Mas faça como você quiser. Você pode fazer manual, tá certo? Eu gosto de agilidade e de precisão nos dados. Quando a gente fala sobre produtos, tá certo? Eu tenho que identificar primeiro, se esse produto, ele tá recebendo vendas, ok, no último mês, se ele tá dentro das tendências, ou até mesmo se ele é uma tendência nova, ou se ele já saturou. Isso pode acontecer. Isso é um erro muito comum de pessoas que não entendem do mercado livre. imaginar que anúncios com 5, 7, 8, 10, 12, 15 mil unidades vendidas são anúncios de alto poder de venda, aonde as pessoas, às vezes, acabam investindo o seu dinheiro em famosos, né? Aqueles handspinners, por exemplo. Certo? Isso seria um movimento errado de mercado. Isso seria um movimento que pode te custar caro, porque como tem a 24 horas, você vai querer receber o produto rapidamente, e ao mesmo tempo ter ele ali pra poder postar. E ao mesmo tempo, até em outros marketplaces também. Então eu tenho que entender, porque toda compra nada mais é do que você fazer uma projeção de quanto tempo você vai vender, o dinheiro vai voltar, você vai reinvestir, se você vai comprar, e quanto que você vai lucrar nesse processo. Tá certo? Então o primeiro fator, eu tenho que entender se esse produto está recebendo vendas. Certo? Se eu não for usar uma ferramenta, eu vou mapear ali os principais anúncios do mercado e da categoria, colocar as quantidades dentro de uma planilha, e aí eu vou passar diariamente dentro desses produtos. Eu não vou ter uma precisão muito grande, quando a gente fala do mercado livre ali, porque eu não vou conseguir saber os pedidos que foram cancelados. Mas você vai ter automaticamente, tá certo? Informações importantes pra você começar o mapeamento das oportunidades. Um outro ponto extremamente importante, quando você fala de partir pra uma categoria, eu tenho que entender se é o momento sazonal daquela categoria. Se ela é uma categoria sazonal ou não. Se ela for uma categoria sazonal, eu tenho que tomar cuidado pra não entrar de cabeça em categorias que estão caindo as buscas e, consequentemente, as vendas. E isso se dá em vários pontos, né? Categorias de produtos de inverno no verão, assim como de verão no inverno, ou produtos que são comercializados em determinadas épocas e que não vendem bem o ano inteiro. Isso é um outro ponto que eu tenho que levar em consideração. Então, uma boa oportunidade que aconteceu no mês passado já pode não ser uma boa oportunidade que tá acontecendo agora. E aí sim, coisas de verão e inverno a gente consegue saber, senão realmente você vai ter que ter dados mais precisos aí pra poder entender. Esse controle você já começa a entender se realmente os produtos estão tendo venda ainda ou não. Um outro ponto importante é sair na frente na identificação de tendências. O Mercado Livre tem o Mercado Livre Tendências, você pode colocar aí no Google Mercado Livre Tendências, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você. Você vai identificar tendências. E aí você vai tentar sair na frente quando a gente fala de tendência. Todo anúncio é movido à relevância, e a relevância leva ao posicionamento do anúncio, o posicionamento do anúncio leva às vendas. Quando a gente fala de identificar tendência, você tá falando de tentar sair na frente, então você tem que prever e começar a ganhar relevância dentro do seu produto, tá bom? Um outro ponto que a gente tem que analisar quando a gente fala de efetivamente analisar os dados de mercado pra poder identificar oportunidades pra gente poder trabalhar é se aquela categoria é extremamente competitiva ou não. Existem categorias que estão, vou falar assim, saturadas de vendedores profissionais, tá certo? Dentro dessa categoria. E quando a gente fala de vendedores profissionais, eu tô falando Líder, Gold, Platinum. E se você tem uma conta que não é nenhuma dessas condições, é um pouco mais difícil. Existem categorias e resultados de busca que a gente tem muitas lojas oficiais quando a gente fala de mercado livre lá dentro. É um pouco mais difícil. E quando você estiver falando de outros Marketplace, você tem que identificar quais concorrentes que estão com você. Se é B2W, você divide e buy box, então eu tenho que entender se nessa buy box eu tenho preço pra brigar, eu vou ter frete, eu vou ter uma boa condição, porque senão você não vai conseguir vender. E automaticamente você vai comprar algo que vai ficar parado, tá certo? Então esses são alguns pontos. Pega o que eu falei, coloca aí direitinho. Então eu vou identificar se o produto tem boa venda, se ele ainda está vendendo, se ele é uma tendência, se ele não está em queda, se ele não está fora da sua sazonalidade, se ele é um produto sazonal. E ao mesmo tempo, qual a competitividade que eu tenho nesse produto. Seja comparado a vendedores ou comparado ao preço. E daí fica um pouquinho mais difícil de você errar e um pouquinho mais fácil de você acertar na sua escolha. Beleza? Então deixa aí embaixo, comenta um pouquinho como é que você faz as suas escolhas e vão pra cima. Um grande abraço. Valeu!